Fala galerinha, eu sou o Marlos, sou professor da rede Cromes de Ensino e hoje eu tô aqui para resolver com vocês a questão 151 do Caderno Amarelo do Enem 2023. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilha e se inscreva no nosso canal. Bora lá? Bora então galerinha, essa questão de número 151 fala que em janeiro do ano passado a direção de uma fábrica foi fazer uma creche para os filhos dos funcionários e são 10 salas, cada sala com a capacidade de 10 crianças e as vagas são sorteadas para os funcionários. E aí olha o que a questão fala, no ano passado a lista de espera tinha 400 nomes e esse ano cresceu 10%. Gente, um esboço rápido aqui, 10% de 400 é 40. Então neste ano nós temos 400, mas 40 é 440. A direção realizou uma pesquisa e ele mostrou para a gente que no próximo ano terá a mesma quantidade de nomes nessa lista. Então o que que eles decidiram fazer? Eles decidiram construir novas salas para essa creche e aí ele pede exatamente que mesma capacidade de crianças, de modo que o nome dessa lista, dessa espera, diminua e seja 25% menor do que deste ano. Gente, 25% menor, nós temos que calcular 25% de 440. 25% não é 25 sobre 100 dividido por 100? Esse 25 sobre 100 eu posso escrever também como 1 quarto. E aí 1 vezes 440, 440 dividido por 4, 110, exatamente 110 crianças que eles querem colocar nas creches. Se as salas permanecem com 10 crianças para cada sala, eu pego 110 e divido isso por 10, 11 salas no mínimo que serão construídas. Então o nosso gabarito é a letra B.